Olá bem pessoal vamos de xrp agora meio-dia e 28 aqui na Espanha no Brasil 7 e 28 da manhã e a xrp no semanal eu vim para o semanal porque a amplitude violenta da movimentação me obriga a analisar um time frame mais forte mais amplo né no semanal ela a gente tem uma inércia maior esse time frame ele possui uma uma visão holística é uma visão macro muito mais acurada então a gente antes de ir para o diário que tá um pouco caótico principalmente para xrp que é que protagonizou uma movimentação muito violenta a gente procura sempre partir de um time frame maior para ter uma visão de helicóptero uma visão holística para depois ir para o time frame de referência que é o nosso é o diário que a nossa referência aqui no canal então pessoal o corpo real do Kendall nessa agulhada do dia 22 aqui a gente está na semana que se iniciou no dia 20 de setembro né mas essa agulhada do dia 21 para o dia 22 o corpo real travou aqui na mediana do canal de keltner na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku segue esverdeada e abrindo uma boca de jacaré aqui no semanal mas no diário gráfico ficou feio da xrp vocês vejam que a gente está ameaçando aqui romper a linha inferior da nuvem de shimoku na projeção nesse momento a cotação tá ligeiramente acima da linha inferior da nuvem de shimoku no diário o corpo real tá um pouco para fora porque no raio que né a a métrica para se calcular o corpo real é diferente de um tendo normal o que anda normal se a gente colocar vela normal vocês vejam que é tem uma uma outra métrica de de plotagem desse tendo no que é ao contrário do raio que nés que ele usa uma média ponderada em relação ao que anda o anterior mas eu prefiro raio que nés porque a gente consegue é sentir a inércia do movimento então vamos voltar para o raio que nés é mas o fato é que o preço nesse momento está testando a base da nuvem de shimoku no diário na projeção a nuvem segue com as linhas flat não ainda não abriu uma amplitude ondulacional uma amplitude é uma nebulosidade esverdeada a gente está numa é terminando essa amplitude vendedora essa onda vendedora mas na projeção a gente ainda segue com a nuvem esverdeada eu achei que fosse em razão da violência dessa queda criar uma nebulosidade uma nebulosidade avermelhada mas não se criou no semanal e ao contrário do diário tá se criando agora uma nebulosidade esverdeada estão vendo aqui agora que tá se abrindo a boca de jacaré o squeeze nitidamente criando uma amplitude ondulacional de compra então pessoal é óbvio que é essa essas agulhadas assustam esses movimentos corretivos assustam mas é olhando fazendo uma visão mais holística é claro que a gente concluiu uma onda um a gente tá na onda dois do semanal e vai se desdobrar uma onda três que provavelmente vai bater aqui na região dos dois dólares é os cavaleiros do apocalipse ganham uma certa musculatura mas vocês vejam que todas as altcoins de altíssimo octanagem então estão agora todas todas no azul muito provavelmente a btc lateralizando não apeteceram pode até é fazer uma pernada impulsiva mais aberta mas ela simplesmente lateralizando vai promover a dobra de valor dessas as altcoins de alta octanagem vejam até rx chegou a bater 0.087 já se já tá 0.092 a a da também a sol já tá 132 enfim é óbvio que o mercado muito alavancado acaba liquidando esses operadores que trabalham no limite quem alavancou mais de três quatro vezes já foi cuidado só que tinha gente alavancado 10 vezes 15 vezes e com essa sequência liquidação em série esse efeito manada acaba limpando o book deixando o mercado mais leve para subir com mais facilidade então pessoal na minha leitura a gente está concluindo uma onda corretiva de número dois no semanal para se desdobrar uma onda três no diário é bem provável que a da xrp fique lateralizada presa entre a base da nuvem de shimoku e 0933 agora tá 0.937 e aí a linha superior ela vai ficar pipocando aqui provavelmente vai formar uma figura triangular para aí sim conseguir se livrar da linha superior da nuvem aqui no diário tá bom daqui a pouco eu volto com análise da Chile da TRX quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço